. 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 Bem-vindos a todos, hoje é aula inaugural, estou um pouquinho atrasada, mas é aula inaugural do ano litígio, de 2013 e essa é a aula inaugural, muito mais especial porque será uma palestra, conferência, do professor Otávio Velho, conhecido por todos, talvez pelos mais novos não conheçam pessoalmente, mas certamente a conheçam por fama, boa fama. E eu vou dar aqui, a palestra tem um título absolutamente original, é instigante, que é Papo de Aposentado. O professor Otávio Velho é aposentado, o professor Evelho continua sendo um colaborador do nosso programa, mas graduou-se em Ciências Políticas e Sociais pela PUC do Rio de Janeiro, na Escola de Sociologia Política em 1964. Juntamente com o Moacir Palmeiras, e o Lígia sigou, não, o Lígia sigou uma turma depois. E teve um mestrado em Autologia Social e Progressade Federal do Rio de Janeiro, em 1970? Foi a primeira dissertação de mestrado desse programa. Doutorou-se em Filosofia, na Universidade de Manchester. É, Filosofia no sentido do PHD, não é? É Filosofia e Sociologia. Não, Departamento de Sociologia. Filosofia é só porque é o PHD. Corresor. Em 1973, é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1993. É, fui professor titular. Fui, é, essa coisa que você sabe, é, 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 é um gero de discussão. Uma vez professor titular, sempre tem professor titular, não é. Tá bom, tá bom. E é, não foi, eu sou o professor emérico. Não, eu sou o professor emérico. Ah, de Atropologia Social da UFBJ desde 2005. Lunguíssimo o currículo do professor Otávio Velho. E aqui, não vou ler todo, saibam que existe na página eletrônica do programa, na nova página eletrônica do programa, clicando em professores, tem uma página em construção, mas já não é bom o conteúdo. É, eu não vou ler, precisa ver. Vamos ver, depois, se a palestra. Bom dia. É, do professor Otávio Velho, onde há um currículo muito resumido, mas mesmo assim de novo, ele foi presidente da POCS, membro da diretoria da SPVC, de 83 a 85, membro do Conselho Científico da ABA, de 90 a 94, presidente do Instituto de Estudos da Religião ISER, de 89 a 90, e do Conselho da SPVC, até vários períodos, até no ano. O chefe do departamento, o coordenador do programa, deste programa. Duas vezes. Ó, o exemplo. Ó, o exemplo. Bônico, né? Sem comentário. E ainda nem ter sido subcoordenador. Foi membro do Consume da SPVJ, presidente do Conselho Curador da FUSB, foi membro do Comitê Acessor do CNPq, membro do Conselho Diretor do Projeto Ciência, hoje, e etc, etc. Eu, é uma longa lista, é uma longa lista, é uma longa lista, é, que só conta uma parte da história, né? Uma longa lista da vida acadêmica do professor Otávio Véio. Então, sem mais, de longas, eu passo a palavra, a Otávio é esse, expressa, acho que, porque todo mundo queria dizer nesse momento, estamos muito felizes de ela sendo aqui conosco, espero ter novamente conosco, muitas, muitas vezes, daqui pra frente. Muito obrigado, Bruno. Eu até começaria comentando esse título, o Papo de Aposentado, porque isso tem chocado as pessoas, olha, as pessoas já reclamaram pra mim, oralmente, por escrito, e até foi interessante que eu recebi uma mensagem do Moacir, antes de ontem, lá de Manchester, dizendo que não ia poder estar aqui hoje e tal, e comentando que há uns anos atrás ele fez uma palestra também que ele chamava, não sei o que, de um velho, e também, todo mundo ficou chocado, sobretudo os colegas de geração ficam nervosos, então, de alguma maneira, eu acho que o título já causou algum efeito, né? Eu queria me desculpar com vocês pelo fato de que, atualmente, o que me instiga a escrever são ocasiões como essa, eu vou comentar isso adiante. Então, por isso, eu escrevi, então, tá por escrito. Eu posso também me justificar no sentido que faz parte da tradição inglesa, eu como doutor pra uma universidade inglesa, talvez estivesse um pouco ligado a isso. Mas, cada vez mais, eu tenho sentido que as pessoas têm feito isso. Antes era raro, né? Hoje, eu acho que vai ficando mais comum. Então, vocês me desculpem pelo fato de eu ler o texto. Agradeço à direção do PPGAS o convite para esta aula inaugural. Faz tempo que não participo de um evento no programa, mas, apesar disso, sinto como se retornasse para onde, de fato, nunca me senti como tendo saído. Daí, talvez, a imagem que me vem à cabeça, a de alma mater não possessiva, que permite que se saia e perambule. Em contrapartida, pretendo fazer hoje uma espécie de prestação de contas, a partir de um dos focos possíveis, sobre como tem andado nos últimos anos este antropólogo pródigo, se é que se pode utilizar aqui essa expressão no seu sentido bíblico, na pequena parte do vasto mundo que, para além das rimas que se pretendem em soluções, eu tenho virado. Uma das coisas, não a única, que vem marcando a minha atividade tem sido certa especialização, não só em orelhas, prólogos, apresentações e pós-fáceos. Acabei de escrever uma orelha para a colega Vilma, antropóloga Paqueta Esse. Só para publicações exclusivamente de seminários em torno de Tim Ingo, aqui na Argentina, já foram três, mas também conferências, sobretudo de abertura e de encerramento de encontros, que, por sua vez, em boa parte, também acabam publicadas. Além de aulas inaugurais, entre as quais esta, claro, tem um sabor especial. Provocarei referência a algumas dessas atividades como fio condutor, um pouco por ironia comigo mesmo, e também para apontar, subsidiariamente, para outra opção dos últimos anos, que tem sido um interesse especial por públicos latino-americanos, o que também tem a ver com o que abordarei aqui. No encerramento do 12º Simfósio Nacional da Associação Brasileira de História das Religiões, em junho de 2011, fiz uma conferência que denominei de Usos e Abusos da Diferença. Mudando o público, como recomenda Antiga e Comprovada Sabedoria, adaptei o texto para, em março de 2012, realizar a abertura do 15º RIFREI, o Encontro da Rede de Investigadores do Fenômeno Religioso no México, realizado no Corlé-Rio de Ralisco, em Sapopã, próximo a Guadalajara. O título se inspirava, numa das traduções possíveis, da segunda consideração extemporânea ou intempestiva de Friedrich Nietzsche, publicada originalmente em 1874, O Uso e Abuso da História, em que o autor realiza uma crítica ao historicismo, sobretudo em sua versão hegeliana. Explicitamente o uso ou abuso desse texto nietzscheano era, para mim, do terreno da analogia. Analogia que me permitisse uma crítica à utilização da diferença no nosso discurso contemporâneo, sobretudo em sua versão antropológica. Mas creio que, de fato, a aproximação nas entrelinhas foi além e se aproximou do espírito da segunda extemporânea, quando lá se dizia, por exemplo, isso é Nietzsche falando agora, todos já observaram que o conhecimento histórico e o âmbito de sentimento de um homem podem ser muito limitados, seu horizonte tão estreito quanto o de um vale alpino, seus juízos incorretos e sua experiência falsamente suposta original. E, no entanto, apesar de toda incorreção e falsidade, ele pode despontar com saúde e vigor inquestionáveis para a alegria de todos que o veem, ao passo que outro homem, com muito maior juízo e erudição, falhará em comparação, porque as linhas do seu horizonte estão continuamente mudando e oscilando, e ele não pode libertar-se da delicada rede de sua verdade e de sua correção na direção de um ato firme e simples de vontade ou desejo. Fecha aspas. Assim, já em outubro de 2012, num seminário internacional na nossa PUC do Rio de Janeiro, outra alma mater para vários de nós aqui presentes, em comemoração aos 25 anos do programa de pós-graduação em História Social da Cultura do Departamento de História, que abriga dois ex-orientandos meus neste PP Gás, Ricardo Benzaquim de Araújo e Marcos Veneu, eu resolvi ir além nas minhas provocações a nossos colegas historiadores. Ir além na discussão sobre a história e também no apelo a uma bibliografia que se utiliza dessa discussão para desafiar o eurocentrismo, sugerindo mesmo uma alteração no eixo das nossas bibliografias. O que, na verdade, eu já começara a fazer na conferência de encerramento, que deverá ser publicada em Buenos Aires em 2013, das 16ª Jornadas da Associação de Cientistas Sociais da Religião do Mercosul, realizadas em Punta de Leste em novembro do ano anterior. E o fiz em Punta de Leste, referindo-me, sobretudo, ao historiador indiano Dipesh Chakrabarti, e, particularmente, a seu livro Provincializing Europe, que muito lhes recomendo, e que, por sua vez, leva de volta à discussão sobre a diferença. Já na PUC, resolvi me colocar num plano de discussão mais amplo, mas que também indica como essas questões mordem o rabo uma da outra, com o auxílio de um pensador que, pessoalmente, consideram um dos mais importantes do nosso tempo e que fala para o mundo inteiro, o também indiano Ashish Nandi. Que o Roberto da Mata, aliás, no contexto das suas discussões sobre o Dimon, já utilizava em seus cursos aqui no PPGAS, conforme me disse o então aluno Ricardo Benzaquem, e foi confirmado pelo próprio Mata. E o gancho foi a questão de se vale a pena retomar a velha história da relação entre história e cultura, eu estava falando para historiadores, se haveria algo de novo a se dizer a respeito. Sem fazer histórico, entre aspas, lembrei apenas a minha própria socialização antropológica inicial e de minha geração, e os debates, como os entre Sartre e Levi-Strauss, que nos marcaram nas décadas de 1960 e 70. Depois dessa época, creio que se baixou a bola, e na medida em que se enfrentavam temas concretos, deu-se significativa aproximação, inclusive através de uma espécie de história antropológica. Minha impressão, no entanto, é que no momento vão surgindo elementos de um novo estranhamento, por assim dizer, mesmo quando a questão não é posta abertamente. E não creio que esse estranhamento seja necessariamente improdutivo, sobretudo quando controvérsias que não são novas, são retomadas num novo contexto, que pode ajudar a sacudir certo cansaço e, inclusive, produzir encaminhamentos que não se restringam a debates estritamente acadêmicos. Exemplificando esse novo cenário com a questão da cultura, mencionava, creio que para certo espanto de alguns dos historiadores da cultura, os índios Caxinawá no Acre e os seus templos, tal como não são apresentados por um ex-aluno deste Pepegás e também da PUC e da UNB, que os conhece muito bem, o antropólogo Terry Valle de Aquino, também conhecido como Chai Terry, tempo das malocas, o das correrias, o do cativeiro, o dos direitos e, vejam bem, o atual tempo da cultura. Entre antropólogos sabemos que esse exemplo pode ser multiplicado, e não só entre nós, mas pelo mundo afora, pois creio que essa presença viva não deveria ser hoje ignorada nos nossos debates. Creio também, como já sugeri, que a mudança de contextos pode fazer com que as mesmas, entre aspas, posições, ganhem novos significados e novos alcances. E gostaria de chamar a atenção no ambiente atual para o desenvolvimento da crítica ao eurocentrismo a partir de novos protagonistas. O que faz, por exemplo, com que se possam utilizar as vicissitudes do colonialismo e seu prolongamento, não necessariamente pós-colonial, no que o sociólogo peruano Aníbal Quirrano chamou de colonialidade. O que eu já havia comentado na conferência de abertura da oitava reunião de antropologia do Mercosul, a RAM, realizada em Buenos Aires, em setembro de 2009. Conferência realizada juntamente com a de um ex-aluno meu na Universidade de Stanford, Claudio Lomitz, no Teatro Astral, como se lembrarão os que lá estiveram. A propósito desses assuntos, neste momento indicarei apenas alguns comentários do já mencionado Ashish Nandi, iniciando pelos textos Histories, Forgotten Doubles, State, History and Exile in South Asian Politics. Como era de se esperar, aqui a crítica ao historicismo parte da crítica a uma história europeia paradigmática. Crítica que se faz de forma vivida por meio do colonialismo, tal como no âmbito da antropologia tem sido vocalizado veementemente pelo velho Jack Goody, com quem já estivemos reunidos em tempos remotos, mas devidamente documentados fotograficamente, e eu escrevi aqui em torno desta mesa, porque eu estava desatualizado quanto à mudança de mesa, mas eu creio que se pode continuar a utilizar a expressão desta mesa num sentido mais metafórico. Goody, que usa a expressão forte, embora talvez limitada, de roubo da história. crítica ativa, tal como representada também no chamamento cultural de Chakrabarty, no sentido de provincializar a Europa. Crítica à postura, inclusive em versão marxista, que, poderia lembrar, decreta, ora implícita, ora explicitamente, que pior do que o colonialismo, só mesmo a sua ausência, o que teria sido experienciado fortemente, sobretudo pelas próprias elites colonizadas, no que eu tenho me referido com uma atitude mais realista do que o rei, o que levou, no caso de Nandi, a que esse sofresse em sua própria terra, ele, que não se incorporou à grande diáspora acadêmica indiana, à oposição dos mais variados agrupamentos mais realistas do que o rei, que cabem no espectro político ideológico indiano. Embora com o tempo a voga das críticas ao iluminismo que alcançou setores da esquerda não partidária, inclusive o prestigioso grupo do Subaltern Studies, de que faz parte Chakrabarty, juntamente com Hanajit Gurra, Parta Chaterji e Gayatri Spivak, entre outros, tem aproximado-os em alguma medida, segundo, inclusive, um depoimento pessoal que me foi feito por Sanjay Seth, da Uthgoth Smith College da Universidade de Londres. Para Nandi, não se trata de criticar a ideia de que haja povo sem história, não se trata de criticar a ideia de que haja povo sem história, mas, pelo contrário, de afirmar que boa parte da humanidade, em boa parte do tempo, vive fora da história, porque vive com um passado diferente do construído pelos historiadores e pela consciência histórica, tal como, sugeriria eu, o habitante do Vale Alpino, mencionado por Nietzsche na citação que eu fiz anteriormente. Embora saibam falar história com turistas, visitantes e etnógrafos, na verdade, trata-se de outros modos de experienciar e construir o passado, em que há uma recusa em separar o passado lembrado do seu significado ético no presente, o que abre espaço legítimo também para o esquecimento. Segundo Nandi, a consciência histórica é capaz de aceitar o caráter contingente de suas verdades, mas não consegue relativizar a própria ideia de história, além de certo ponto, ou que se possa lidar com a história de fora da história. Para ele, Nandi, todas as críticas da história de dentro da visão de mundo moderna também tem sido, em última instância, históricas. O que indicaria para ele haver da parte dos historiadores certa falta de reflexividade, que até contrastaria com outras disciplinas, a sociologia, cita entre outros Alvin Guttner, a economia, Georgescu Rögen, a filosofia, onde são muitos os casos, e até da antropologia. Mesmo a ideia de fim da história não seria mais do que o triunfo da história hegeliana. Aos historiadores e a consciência histórica, de uma maneira mais geral, faltaria certa nota de ceticismo, que eu até me perguntaria se não se evidenciaria nas críticas atuais vindas do senso comum erudito quanto ao analfabetismo histórico revelado por parte dos nossos jovens universitários. Existem, é verdade, apelos fortes por histórias alternativas, e Nandi cita a propósito o próprio Chakrabart, mas não por alternativas à história. É como se não houvesse passado independente da história, e caso haja, estaria à espera para ser refeito como história. E tudo isso faria parte de um imperialismo das categorias, que tornaria igualmente difícil uma crítica ou eventual transmutação da ciência, do desenvolvimento, do Estado, do nacionalismo e da modernidade, entre outras. O que também transparece em muitos textos e intervenções, que não sendo necessariamente de historiadores, refletem, no entanto, a naturalização erudita da consciência histórica. Eu acho que no campo político brasileiro isso é permanente, esse tipo de naturalização. A história se torna uma teoria do futuro e um guia ético oculto. E a absolutização de um passado com a ajuda do conceito europeu de história pode ter consequências particularmente desastrosas quando deslocado. Nesse contexto, Nandi chega a fazer um elogio ao esquecimento, que lembra o Nietzsche da segunda consideração intempestiva. Enquanto a popularidade recente de uma história antropológica aponta para o fato de as vítimas da antropologia, ao contrário do que em geral aconteceria com as histórias, reterem pelo menos o potencial para reclamar. E termina. Alguns colas se sentem suficientemente responsáveis com o presente para subverter o futuro pela correção do passado. E a propósito cita Brecht, como talvez pudesse citar as comissões da verdade. Outros estão igualmente dispostos a redefinir e mesmo transfigurar o passado para abrir o futuro. A escolha não é cognitiva, mas moral e política no melhor sentido dos termos. Em muitos outros textos, Nandi chama atenção para a cultura. Cultura para a qual também não bastaria a crítica interna. E a partir daí seria interessante verificar as releituras a que retornaria adiante, que podem ser feitas do que ele denomina de um outro ocidente, nessa nova articulação e projeto de coalizão e que constituiriam desafios também para os antropólogos. Nandi fala de cultura como se fosse um cachinauá falando do tempo da cultura. Tempo da cultura ou das culturas que, de fato, espanta por sua propagação mundial, que ele associa à globalização de um modo que também não parece distante dos índios. No livro Papo de Índio, que me estimulou um pouco a colocar o título da minha conferência hoje, no livro Papo de Índio, organizado por Terri Vale de Aquino, é lembrado como durante o governo Sarney foi criada por decreto a figura da colônia indígena, que em contraste com a área indígena se destinaria à ocupação por parte de índios considerados aculturados ou em adiantado processo de aculturação. O que permitiria ajustar o montante de terras indígenas para essa suposta condição de aculturado. Em consequência, deu-se um intenso movimento que conhece os seus prolongamentos, até hoje, para que os índios demonstrassem que não eram aculturados. Como dizia um documento da União das Nações Indígenas, de maio de 1988, esta divisão dos nossos povos indígenas é mais uma tentativa de negar as nossas culturas, de empobrecer as nossas terras e dificultar ainda mais nossa sobrevivência. Se nós falamos nossas próprias línguas e fazemos as nossas festas dentro da nossa tradição, como é então que podemos ser chamados de índios aculturados e vivermos, por isso mesmo, dentro de colônias? Quais as regras que o governo usa para dizer que uma comunidade indígena é aculturada? Como se vê, já não se controla mais o trânsito dessas noções, como a de cultura. Muito mais do que já fora possível constatar no âmbito acadêmico, sobretudo a partir do desenvolvimento dos chamados cultural studies. E com consequências que em termos gerais não estão longe do que diz Nandi, a partir de outro lugar, quando fala da afirmação reativa de culturas e identidades. Afirmação reativa de culturas e identidades. Essa autoafirmação, seguidamente insegura, introduz na cena mundial uma nova estirpe de culturas e identidades a que falta a afirmação relaxada, menos autoconsciente, de culturas e identidades quando não estão ameaçadas. É o que ele, e não só ele, sim também os próprios movimentos sociais, denomina de culturas de resistência, em contraste com os sentidos de cultura com os quais nós nos sentimos mais à vontade. O tempo da globalização seria concomitantemente o tempo dessas culturas. Eis aí o paradoxo que certamente provoca incômodo para nós, tal como também o provoca o sentido de outros elementos que fazem parte do mesmo conjunto, como tradição, que permitiria distinguir os chamados povos tradicionais de modo positivo, tal como vem sendo feito pelos movimentos sociais. Ou quilombola, categoria certamente incômoda na sua acepção atual, não só para os historiadores, como também para a nossa consciência histórica de uma forma mais geral, a que não são estranhos os antropólogos. No meu texto anterior já mencionado, Usos e Abusos da Diferença, tentei lidar com esses assuntos através da noção de criatividade cultural, que sobreexistiria ao fato histórico e às exigências essencialistas. Mas também lançando mão das noções nitianas de história crítica e do não histórico. Tratar-se-ia de fazer da crítica ao historicismo uma recuperação de passados plurais que abra espaço para futuros plurais. O que eu gostaria de acentuar adicionalmente é que o que está em jogo aqui é uma visão de mundo aparentada com o que estamos acostumados na nossa antropologia, mas com suas diferenças, o que provoca um sentimento ambíguo de afinidade e estranheza. Por exemplo, não se trata de uma opção entre universalismo e relativismo, mas de uma diversificação do universalismo e particularmente a construção de uma visão universal, ou mais de uma, a partir da experiência do colonialismo. E com isso, segundo Nandi, se desafiaria a fé implícita do iluminismo de que ao passo que podem haver muitas formas de relativismo, só poderia haver uma forma de universalismo. Há aí uma insatisfação intelectual como uma postura de relativismo cultural radical que, paradoxalmente, distribui acusações de etnocentrismo quando, na verdade, não faz mais do que pluralizá-lo. Insatisfação segundo a qual toda cultura merece ser criticada, tanto interna quanto externamente, e o objetivo maior filosófico e político deveria ser um grande diálogo intercultural, mesmo que começando em torno de questões práticas e concretas aparentemente menores. Em que se reconheça que, seguidamente, as diferenças culturais, tal como a da própria grande divisão entre os povos supostamente com ou sem história, se fazem menos por jogo de ausências e presenças, e mais de dominâncias e recessividades que podem se alterar. O que abre, e só assim, as condições para um diálogo real e mútuas correções e adições, para além das limitações de um simples determinismo cultural. Mas esse diálogo se estabeleceria não em simetria, como poderíamos julgar ou mesmo desejar, e que seria o ideal, por exemplo, das bem intencionadas redes convencionais de cooperação internacional, vistas então como dissidências autorizadas no âmbito da cultura global dominante tomada como pressuposto. E sim, no que talvez pudéssemos considerar um grande tempo da cultura. Tempo que talvez pudéssemos, tempo da cultura com que se daria o reconhecimento tardio, desequilibrado e gradual, na medida do desgaste da hegemonia cultural do ocidente e de sua competência na crítica das tradições, de uma nova assimetria e da superioridade cognitiva da visão do escravo sobre a do senhor em formas alternativas de universalismo e de cosmopolitanismo. Formas essas capazes até de reconhecer o senhor como humano. E esse novo universalismo é que, justamente, permitiria recuperar, na contramão do relativismo, o pensamento crítico ocidental, o outro ocidente, entre aspas, recessivo de suas peias. Nietzsche já havia falado dessas peias, tomando o romantismo de Richard Wagner como referência. Wagner, que para ele, afinal, acabaria por se render à linguagem e aos quadros de pensamento da modernidade dominante de quem se tornaria um sumário vivo. Wagner, o feiticeiro, cuja música, decadente como a Europa, em um de seus últimos escritos, Nietzsche contrastava com a de Misé, em sua alegria africana e a sua sensibilidade sulista, marrom, queimada. Sensibilidade que, antes, não possuíra linguagem na música cultivada da Europa. O romantismo deveria ser substituído pelo Dionisíaco. Dionisíaco, que, sem se opor mais em sua obra de maturidade ao Apolíneo, atravessaria a prova intermediária do sofrimento, da melancolia, do niilismo e da morte de Deus. E, inaugurando uma nova inocência para além do bem e do mal, nos ensinaria, com Zaratustra, e por meio de uma autodisciplina que exige uma vontade de poder exercida sobre si mesmo, a rir e a dançar. Pois, como declara no que, originalmente, a última página do Assim Falou Zaratustra, o seu alfa e o seu ômega seriam que tudo que é pesado se torne leve, todo corpo um dançarino, todo espírito um pássaro. Essa, me parece, uma instância do outro Ocidente a que se refere Nande. E o argentino Ernesto Sábato, em O Escritor e Seus Fantasmas, já sugeriu que nós, os bárbaros latino-americanos, herdeiros da cultura latina e francesa, mas descendentes da periferia da Europa, que não conheceu um renascimento racionalista e científico, habitantes que somos de um continente novo e desmesurado, estaríamos mais aptos para sentir e compreender gente como Nietzsche, Dostoevsky, Tolstoi, Kierkegaard, Strindler e Kafka. Nietzsche, que se prenderia fora do tempo, estaria, assim, também fora do lugar. Embora, a partir daí, devam estar sujeitos, mesmo escritores como esses, a um novo e, por vezes, surpreendente crivo. Crivo que permita avaliar a possibilidade de irem além das chiques dissonâncias dos modernos, como diria Mário de Andrade. Como quando, por exemplo, Oscar Wilde é considerado um crítico inicial do pensamento sobressocializado e da hipermasculinidade, peça-chave da cultura política que gerou o colonialismo. O que penso produzir uma torção que desafia os nossos quadros usuais de referência, em que desafia o pensamento desses próprios autores, tal como Nietzsche desafiaram o de Wagner, e de outros mais nossos contemporâneos, entre os quais pessoalmente gosto de incluir Tim Ingalls. Uma extorsão que agora não pode ser descartada como um mero jogo intelectual ou uma idiosincrasia, pois se trata de uma mudança de clima e de uma experiência social e até civilizacional muito ampla e concreta, que faz com que a própria crítica à modernidade ganhe uma força e um significado inusitados. Isto é expresso por Nandi e mais três autores em linguagem propositalmente provocativa e de manifesto, as fontes civilizacionais dissidentes no interior do Ocidente permaneceram subordinadas, marginalizadas e tão subutilizadas a ponto de se tornarem quase vestígios na consciência de seus membros. Elas, hoje, só podem sobreviver fora do Ocidente, pois se o Ocidente possui uma teoria do outro, o outro agora também desenvolveu suas próprias teorias do Ocidente. No prefácio a seu livro mais conhecido, The Intimate Enemy, Nandi declara ser o tempo de reconhecer que o impulso à dominação não é produto apenas das falhas da economia política, mas também de uma visão do mundo que acredita na superioridade absoluta do humano sobre o não humano e o subhumano, do masculino sobre o feminino, do adulto sobre a criança, do histórico sobre o ahistórico e do moderno progressista sobre o tradicional ou selvagem. Seria o tempo de desconfiar da crítica social formulada de dentro do velho universalismo e de combinar a crítica social com a defesa de culturas e tradições não modernas. O que, suponho eu, seria mesmo o terapeuta, o que talvez tenha sido a grande intuição do nosso modernismo primitivista, uma de muitas lições que tenho aprendido de ex-alunos orientandos e amigos deste PP Guys, no caso de Amir Gai, e que é uma contribuição diferente da dos indianos, fixados nas grandes civilizações, e só a contragosto reconhecendo, de modo um tanto metafórico, a seriedade da insurreição das, entre aspas, pequenas culturas. Mas seria também o tempo, talvez, de desconfiar da crítica social formulada de dentro do velho universalismo, até diante da perspectiva de que a própria economia política, e não só, já não pareça mais permitir apostar tudo no crescimento econômico. Em nome de um pluralismo do passado e dos futuros, o não-Ocidente poderia, sim, libertar a tradição crítica ocidental, o que não deixa de ter, a meu ver, parcial afinidade com a filosofia espontânea dos antropólogos, embora, paradoxalmente, entre nós, raramente abordemos a questão dos colonialismos, externos e internos, a face oculta dos sucessos da modernidade. De qualquer maneira, esta afinidade pode nos encaminhar na direção de sérias responsabilidades, que, por vezes, me parecem estar sendo mais bem avaliadas por colegas que militam em lugares e posições que uma visão convencional talvez considerasse periféricos. Tudo isso me faz pensar que, se a antropologia, entre nós, esteve até agora associada a um esforço de construção da nação, como já é do senso comum, quem sabe agora não se trate de uma reconstrução. Reconstrução que jamais se cristalize, em que se acostume à companhia do pleno e não abusivo reconhecimento das diferenças, inclusive das misturas, quando também não invocadas abusivamente, numa teia em que constituamos nem mais nem menos que nódulos cambiantes. Mas, para prosseguir nessa consideração, já teríamos que iniciar uma discussão mais sistemática do outro Ocidente, reposicionado, representando elementos recessivos de uma civilização. Uma civilização, entre outras, vale dizer. Ao lado, eu insistiria, das pequenas culturas. Em todos os casos, podendo se tornar aliadas na busca de uma autodescoberta cultural. O que podemos adiantar é que, se assim for, temos, de fato, diante de nós uma grande tarefa. Tarefa que, certamente, mexerá profundamente com visões de mundo e conceitos que herdamos do século XIX e XX, respectivamente, como exemplos, Estado-nação e desenvolvimento. O que poderá, inclusive, levar a um esforço conceitual a partir das categorias das nossas próprias tradições, por sua vez, criticadas. Pois, dentre as torções a serem realizadas por nossos autores do outro Ocidente, uma talvez seja não considerar a crítica como exclusividade na modernidade, e, portanto, sujeita a ser necessariamente rejeitada juntamente com esta. Como também não o seriam o indivíduo, a ciência, a cidade, a agência e tudo mais que alimentou a história ou o mito da peculiaridade ou do excepcionalismo europeu. Em contraposição às ideologias oficiais, Nande, juntamente com a sua parceira ocasional, antropóloga Vena Daz, faz o elogio das margens e da vida ordinária e alerta para os riscos de qualquer sistema de conhecimento, uma vez que adquira poder, tornar-se uma nova fonte de violência e opressão. Seria hora, a partir daí, de começar a contar outras histórias e estabelecer outras articulações e identificações. Não apenas por razões de análise e descrição, mas de diferentes modos político-epistemológicos, por assim dizer. O que pode, inclusive, incorporar, relocalizando-as, discussões sobre a democracia em seus diversos níveis e modalidades. Cuidando de não exagerar a capacidade dos intelectuais e outros representantes hoje ainda poderem falar em nome dos subordinados, como sugere Nande, aparentemente Nande, no âmbito dos debates surgidos na Índia, mantendo uma posição equidistante a propósito das notórias preocupações de Gaiata e Spivaka a esse respeito, em contraste com a afirmação da prevalência de uma dominação sem hegemonia por parte de Hanajit Kuhra, gostaria que, ao lado da dificuldade, reconhecêssemos a dignidade, a autonomia e a relevância dessa tarefa, pelo menos para nós mesmos, e que ela pudesse nos unir, como eu já sugeria no título da conferência de abertura da RAN de Buenos Aires, Loqueno Zuni. Seria o caso, então, de prosseguir esse relatório de aposentado, contando um pouco da minha participação continuada na discussão das assim chamadas políticas públicas, sobretudo em conselhos e órgãos colegiados na CAPES, no CNPQ, na FINEP e na SBPC, bem como em discussões com uma das ações afirmativas, participação que tento fazer na medida do possível com que não se torne meramente convencional. Mas fiquem tranquilos, isso pode ficar para outra ocasião. Só me permitiria, em relação a esse último ponto e para finalizar, com todo o respeito pelas opiniões divergentes, congratular-me pela decisão pioneira deste programa de adotar um sistema de cotas na pós-graduação, o que me deixou orgulhoso e muito reconfortado. Independentemente das discussões que levaram a essa decisão, a partir de agora tenho certeza que haverá a indispensável união e boa vontade de todos para que a experiência seja bem sucedida. Desejo boa sorte e longa vida ao nosso pepegato.